Ainobe bregadeira, abatida e corrente do seu coração, e essa é a nossa lei, é potência. Eu tava aqui pensando em você, me imaginando a forma certa de dizer, você descendo e subindo aquela coisa, eu agindo com a cara bom demais. Você beijada na minha onda, aquela coisa, aquela vibe que você me traz, morena, quero ter você. Me joga na cama, me deixa louco de prazer, vai me deixar louco de prazer. Faz aquela cena acontecer, então vem rebolar, bebê, bebê, bebê. Então vem rebolar, bebê, bebê, bebê. Vai me deixar louco de prazer, faz aquela cena acontecer. Alô meu parceiro, Zoião CDs, Vitor CDs, DJ Philpud da Bepernambuco, tamo junto, hein? M.T. Records, gravando tudo. I love B.H.D. Eu tava aqui imaginando de você, imaginando a forma certa de dizer, você descendo e subindo aquela coisa, eu agindo com a cara bom demais. Você beijada na minha onda, aquela coisa, aquela vibe que você me traz, morena, quero ter você. Me joga na cama, me deixa louco de prazer. Faz aquela cena acontecer, então vem rebolar, bebê, bebê. Vai me deixar louco de prazer, faz aquela cena acontecer, então vem rebolar, bebê, bebê. Vai me deixar louco de prazer, faz aquela cena acontecer, então vem rebolar, bebê, bebê. E também rebolar, bebê, bebê. Alô meu parceiro, Alisson CDs, galera do frango, tamo junto, hein? Meu parceiro Lacoste, MP3, das lãs CDs, tamo junto, hein? A batida envolvente, no seu coração. É, é melhor parar por aqui, daqui a pouco é um caminho sem volta. Você sabe prender minha boca sem usar algema, sem usar cairola. Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade. Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe. Eu não encaixo bem na sua vida. Mas o que eu queria é que seu perfil de querer uma noite e mais nada não combina com a vida calma. Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada. Você gosta de ser enganada e na vida eu faltei nessa aula, desculpa eu não ser esse cara. Meu parceiro Luquinha Santana, Bolinha GBM, Carreta James Sagiá, vamo junto, hein? Música É melhor parar por aqui, daqui a pouco é um caminho sem volta. Você sabe prender minha boca sem usar algema, sem usar cairola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade. Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe. Eu não encaixo bem na sua vida. Mas o que eu queria é que seu perfil de querer uma noite e mais nada não combina com a vida calma. Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada. Você gosta de ser enganada e na vida eu faltei nessa aula, desculpa eu não ser esse cara. É que seu perfil de querer uma noite e mais nada não combina com a vida calma. Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada. Você fica comigo um dia e na vida eu faltei nessa aula, desculpa eu não ser esse cara. É que seu perfil de querer uma noite e não combina com a vida calma. Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada. Você gosta de ser enganada e na vida eu faltei nessa aula, desculpa eu não ser esse cara. Meu parceiro de Tsunami CD, Stalys Henrique, Cleiton Music, tamo junto, hein? I love a verdadeira, a batida envolvente do seu coração. MT Records, grava no Tudor. Estamos lado a lado nessa cama Só que hoje eu não vou querer dormir Dessa vez não deu dor de cabeça Desliguei o celular Que surpresa você por aqui Mas surpresa de verdade foi o que eu senti Se a mais dedicada sempre foi você De repente eu vi tudo sem perder Lembrei do quanto eu te machuquei Deu um nó na garganta E a lágrima caiu Vejo você perdoando as minhas mentiras Logo você que sempre teve o pior de mim Eu sei que errar é humano Mas me aceitar depois de tudo É amor É amor O que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Tem tanta gente interessante Por que que eu sou tão importante? O que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? Ainda me veja como antes Você nunca quis ficar sante Meu parceiro GT CDs, Henrique CDs, tamo junto hein? Eu vejo você perdoando as minhas mentiras Logo você que sempre teve o pior de mim Eu sei que errar é humano Mas me aceitar depois de tudo É amor É amor É amor O que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? Tem tanta gente interessante Por que que eu sou tão importante? O que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? Ainda me veja como antes Você nunca quis ficar sante E o número de contato é 7799-35-0606 MT Records gravando tudo I love Brincadeira A batida envolvente do seu coração Tá faltando o que? Pra tu ligar e eu atender Agiliza aí Cuida que eu já tô pronto Pois se prepara que hoje eu desconto Eu já vou chegar no ponto De te jogar na cama Mostrar de verdade Hoje quem te ama Tô louco de vontade Saudade da tua transa É hoje que o trem desanda Me chama vai, me chama vai, pra fazer amor Que eu vou correndo Me chama chama, me chama vai, me chama amor Me chama vai, me chama vai Que eu vou correndo Meu parceiro Itabuna CDs Estouradinho da mídia Tamo junto, hein? I love BHT A batida envolvente do seu coração É potência Tá faltando o que? Pra tu ligar e eu atender Agiliza aí Cuida que eu já tô pronto Pois se prepara que hoje eu desconto Eu já vou chegar no ponto De te jogar na cama Mostrar de verdade Mostrar de verdade Hoje quem te ama Tô louco de vontade Saudade da tua transa É hoje que o trem desanda Me chama vai, me chama vai, me chama vai, pra fazer amor Me chama vai, me chama vai, pra fazer amor Que eu vou correndo Me chama vai, 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 pra fazer amor Que eu vou correndo Siga no Instagram I love Brindadeira Oficial A batida envolvente do seu coração MT Records Gravando tudo